E tamo de volta com mais Warriors Orochi 4, sem perder tempo, The Mage of Orleans, vamo lá! Essa é a nova missão do capítulo 6, eu vou levar o grupo aqui, que é o Sansei Toshimaeda, que é o irmão do Kenji Maeda, e o Pandê, que é o cara do martelão, e simbora! Sem perder muito tempo, The Mage of Orleans, Xiaodun e os outros buscam o fantasma de Odin, derrote Kiyomori, Taira e colete informação, eu vou ganhar uma arma única! Ok, vamo lá! Pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Ah, ok, derrotar 300 inimigos usando mágica, vencer, sem nenhum aliado ser derrotado, e derrotar todos os demônios, vambora! Eu consigo! Ah, Joanna Dark, mano! Ah, The Mage of Orleans é a Joanna Dark! Agora que eu me liguei! Que boneco bom, cara! Agora que eu me liguei, The Mage of Orleans é a Joanna Dark, né? Orleans é na França, pô! Cavalo! Ih! Vai morrer, filha da puta! Eu fico tão feliz quando eu jogo Warriors Orochi Ah, queria agradecer muito os comentários de vocês aí no vídeo, mano Vocês também gostam de Warriors Orochi, né? Queria agradecer muito o inscrito Sanada aí Que assiste os vídeos aí há anos aí, mano Há mais de um ano, quase dois anos Eu fico de olho, tá? Eu me lembro de quase todos os meus inscritos, tá? Eu quase... Eu quase não esqueço o nome de nenhum de vocês É raro eu esquecer Foi-se! De vento! Toma! Eu tenho que usar magia aqui pra matar os inimigos Eu tô esquecendo Eu acho que o melhor é o Sansei Que tem a melhor magia Deixa eu ver Hadouken! É, o Sansei é o que tem a melhor magia Boa, peguei a semente aqui Ó, de novo Hadouken! Quem é você, maluco? Nossa senhora! O Sansei é um artista marcial Eu não gosto muito, não Eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui no canal Eu prefiro os Brukutu Que dá porrada com o Martela e Varre 5 Morreu! Vai tomar! Genkidama Agora vai varrer Olha isso, cara Isso aqui é muito legal Você vai todo mundo com a parada Martelo do Tom Machina Ha, ha, ha Especialzão Whip! Yuhuuu! Hadouken! Maluco! 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 Caramba! Esse... Esse Místico... Esse Místico, ele usa água! Legal! Tchau, tchau! Eu queria que a Genkidama desse um pouquinho mais de dano. Pronto, finalizei Vem, maluco Olha esse boneco, cara Ignorância pura Ele tem cara de que chega pro filho, né E fala Quem mandou tu subir na laje, filha da puta E começa a dar porrada de martelo Nas costas do filho Matei alão de novo Errei Vem aqui, Copperhead Cadê ele? Ele voou pra longe Morreu Caramba, que demora pra matar o Copperhead O Copperhead, doido Hum, eu vou varrer essa rua aqui, mano Com meu cavalo Toma Toma Hadouken Vou matar primeiro o Gordão aqui Emagrece, Gordão Bum Tá vivo O que é o que é que eu vou fazer? Maluco e resistente da porra, cara? Os inimigos são muito resistentes, cara. Até agora nenhum amigo meu foi derrotado. É, agora tem que ir pro castelo, né? Beleza. Não tem que ir pro castelo. 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 Ei, mais demônio. Pera, agora é o Odin, mano. Vamos lá, cai na porrada. Maluco, ciclopão. Vai, vai morrer, ciclopão. Vai morrer, ciclopão. Porrada! Maluco! Genkidama. Morreu tudo! Morreu tudo! Odin, mas é só o fantasma. O louco! Ele desistiu do corpo dele. Ele desistiu do corpo dele. O louco! Ok. Nossa, os demônios voltaram. A Daki Eu vou atrás da vagabunda Eu vou atrás dela Vou cair na porrada Oh, 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 passaram direto Vem aqui Matei todo mundo aqui Eu vou vir pra esse lado aqui Agora tá cheio de oficiais aqui Vamos lá, pandê Nosso pandê é muito forte, cara Vou atropelar geral Genkidama Martelo Morreu Agora falta terminar De matar os outros oficiais Acabamos com todo mundo, cara Meu Deus do céu Apesar de que o dano Desses bonecos aqui Não tá tão alto não, tá, galera O dano de ataque Desses bonecos aqui Tá baixo Eu tô upando Só o necessário Pra conseguir passar Pelas missões Pra que não fique muito quebrado Beleza, finalizei Falta dois oficiais Falta dois oficiais agora Do pandê Vai tomar Eu errei Vou explodir ele de novo Morreu Ha ha, otário Derrotei todo mundo Fiz todos os objetivos Mano, esse grupo é o Dream Team, cara Aí sim, doido Ha ha Caguei, Joana Dark Agora liberada Blá 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 Odin Yandian Ah lá, mano Então ela era a donzela de Orlin Eu vou vender tudo isso aqui Na real, eu vou pegar só recurso, né Quando eu puder pegar as armas divinas, ó Boneco vai torar Passa, passa, passa Deuses, caguei Deuses Detachment Unit Rescue Ah lá, eles se infiltraram No exército do Odin Ah lá, missão secreta do Zong Rui Ah, o pessoal voltou do treinamento Eu vou parar de mandar, né, tá chato mandar toda hora pro treinamento Deixa eu Vamos lá Vamos lá E essa daqui Deixa eu ver se eu posso dar upgrade na Kai Weng Que ela tá fraca Nossa, ela tá nível 3, essa mulher Não sei como é que ela Como é que ela aguenta Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Skills Pegar todos os combinhos Ahn Pronto Pronto, vida pra mulher não morrer Coitada Ahn, deixa eu ver as outras Essa aqui já tá nível alto já Tá tudo com item lendário, não é? Opa Defesa Vida Vamos lá Vamos fazer a missão da mulher Pera A Joana Dark se juntou a gente Nossa, mas ela tá aqui nível Não aparece pra gente a Joana Dark Ah, aparece aqui em Orochi 4 Beleza Nossa, Aquiles e Joana Dark nível 1 Eu vou ter que upar esses bonecos Vamos lá Capítulo 5 Blá, 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 blá Vamos lá Derrote todas as cópias de Song Wukong Vencer a batalha sem a vida do Song Wukong E deixar pra 70% Derrotar todos os oficiais de demônio Oh, ela é boa, doido Olha isso, cara Ela é boa, cara Vamos ver a outra Ah, essa é a maga que usa raio Eu me lembro dela Abre o portão Oh, essa música é muito boa O poder do javali Pera, tem uma cópia do macaco aqui Morreu Finalizamos o macaco aqui Essa mulher usa linha de costura Ela é muito forte Abre a porta Abre a porta Pra cima não vai ter nada, né? Ah Ah lá o CMAB Eles são infiltrados Agora que eu me liguei Canbei, curou da CMAB São todos espiões Dentro do exército de Odin E dos capeta Tá, deixa eu vir aqui primeiro Tem que matar os mensageiros Pra eles não caguetarem a gente Você vai morrer, maluco Não, filha da puta Ele passou Para de correr Derrotei, derrotei Eita porrada ali Do nada o demônio aqui Vai tomar, Dodomeki Eita porrada ali A língua Eita porrada ali sumiu a daqui a gente vai ter que enfrentar seja lá o que for aqui na frente e aí e aí a lei e aí e aí e aí e aí Maluco, tá vindo mais cópia do San Wukong. Vai tomar especial, cuzão? Deixa eu vir aqui dentro, matar todo mundo. Especial Rage Mode. Nossa, não deu dano nenhum. Agora matei os dois. Esses Rage Mode são fracos, né? Só alguns Rage Mode são extremamente poderosos, mas alguns são horríveis. E aí? oi 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 e aí Morreu Derrotamos todos os oficiais do exército dos demônios Ó a mulher luta Wing Chun galera Vem logo maluco Acabou a missão? Conseguimos Conseguimos os infiltrar? Ah Ó o rabo do cavalo Vou fazer ele virar um pavão galera Ó Ae Blá 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 O robô em formação espionou Ah lá tiramos o A É mulher Mulher não tira nota muito boa não É sempre A Pronto falei Fui preconceituoso com a mulher Bom galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui Esse episódiozinho Deixa eu ver qual que vai ser o próximo Olha só Olha só galera Sakon Shima, Liu Bei e Guan Yin Ping A filha do Guan Yu Bom Liu Bei vai ser a estrela do próximo episódio Vocês já sabem né Vocês já sabem né Eu tô fazendo dois episódios por vídeo Mas se vocês quiserem eu posso fazer mais né Vocês sabem É só comentar aí que eu faço Sakon Shima tá nível baixo Eu joguei com ele só no começo Ele tá bem nível baixo Eu terei que upar o Sakon Shima Em alguma outra missão em off Bom vejo vocês no próximo episódio de Warriors Orochi 4 Fui Fui Tchau 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 Tchau